O que é que é o Castela? Então eu dou início aqui a mais uma jogatina, né? Dessa vez aí, um BF4 online. E vamos ver no que vai dar, né? Fica merda. Já começamos aqui, esquentando. Olha aí. Fui carregar aqui, vamos dar o spawn aqui. Já comecei quente. Vamos lá. Vamos jogar uma granadinha meira por aqui. Olha aí. Sabe de nada, inocente. Opa. Bacilei por ali. Olha o teu infeliz. Me dereto, me matou. Também me empurrei por ali, meu galera. Me empurrei. Fui burro. Então vamos de novo lá, dar o respawn. Vamos ver, não quer. Misericórdia. Já der respawn aqui, eu tenho uma mania de sempre quando atirar, ficar carregando. Muitas vezes isso até me... Me atrapalha, tá galera? Olha aqui. Vai-te embora. Olha aí, acho que tem alguém por ali. Toma, ali. Me matou. Misericórdia, miserável. Me matou. Vamos lá de novo. Mais uma vez, o velho cachela dando respawn por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, avistando um por ali por cima. Eu ganho do cinho. Vish, vish, vish. Não vê a mão. Que é problema. Castela cai numa geleira de carregar de novo aqui. Olha aí. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Quebrando por ali. Ganhando aqui a área C. E é toda minha. Então, não tem ninguém por ali. Tomamos o objetivo, Charlie. Tomamos por aqui. Vamos por aqui. Vamos por aqui para ver no que está. Vamos por aqui para ver no que está. Vamos por aqui. Já ganhava C. Vish, vish. Não. Não tem nada. É uma... Miserito, é... Como ficou todo mundo esse cara ali? Vai ali. Matei quatro, morri quatro. Vai assim mesmo pro ar. Sem reedição. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí Velho, como é que pode isso, gente? Nubei, nubei agora Nubei, é, foi jogar um Uma granadinha ali embaixo Vamos aqui mais uma vez Vou recuperar a minha pele Tome, Link Não, de novo eu carreguei Tá da minha frente, né, velho? Cuidado com os snipers Caindo por aqui no buraco Olha isso Vamos ver se eu jogo um presentinho ali em cima Abre porta Nojenta Ganhando de novo Minha C Deu uma travadinha por ali Mais nada de Muito grave Vamos voltar por aqui Toma aí Toma aí, é tudo meu Eita, mano Acho que eu vi um cano ali Olha ali Venha pra cima Tudo meu Tudo meu, mano Não venha não Porra do velho castelo E tá faltando aqui a munição Olha isso Como, velho? Como, cara? Carmonia é boa, velho Ah, danado, danado Oito barra seis Vamos Espaulando por ali Mais uma vez Esqueci, galera Que eu tava Olha Toma no curito Toma Pra deixar de ser besta Vem no forembrinhos Eita, eita, eita Eita, eita Eita, eita Aqui está a munição Miserável Miserável Essa arma anda muito recontra Mas não dá nada 9 barra 7 Vamos lá Vou atrás daquele infeliz ali Eita, eita Sou muito longe Nasci por aqui Já me uniu de cobra Eita, eita Toma Se não me matar Me sobre mim Como é aquela frase mesmo Eita O que me matou Foi o que ele reviveu ali Como é aquela frase É que não me mata Me sobrevive, sei lá Vamos lá Vamos tentar entrar ali No rio de cobra Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Estou vendo Sniper por ali Vamos ver Vamos ver Tome-me-lhe Tome-lhe Tome-lhe facada No cangote Facada no cangote Eita Não Vou te falar Vou te falar Bem longe Olha que eu ganhei Eu podia Fuzilar aqueles carinhas Tudo ali Tome-lhe facada Tome-lhe Se o carinha subir Se o carinha subir aqui Eu recebo Vixe 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 Olha isso Vou jogar aqui Umas balinhas Os monolos Também Eita Uma granadinha Bora Carrega 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 a munição Carrega Os cabras Estão ali Cadê minha granada Olha ela Que que é isso Acaba jogando A granada Lá de baixo Olha isso Aqui Vou jogar Uma caixinha Aqui Que essa caixinha Vai Bora Carrega 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 Tome-lhe Olha aí Tudo nosso Olha aí Isso Tá bugado Tá bugado Isso 120 Tá 128 De ping Desceu agora Pra 30 Que que aí Mas não dá nada Vamos lá De novo Spawnando Aqui Na bacia Vixe Vixe Miserável Miserável Vamos ver Se eu fecho A chave de ouro Pra matar Nós um Deixa eu ver Aqui Não Não acabe Agora não Quero pelo menos Fechar aqui Com chave de ouro Fechar aqui com chave de ouro Opa Amigo Acabou Galera Meu time Perdeu Vamos lá Pra mais um round Aí Vamos ver No que vai dar E então Galera Começando aqui Mais um round Repetiu Aí mesmo O mesmo Mapo Mas vamos ver No que é que vai dar Eu também Como sempre Já iniciei aqui Tomando chumbo Esses caras já me dão Chumbo Aí Então vamos Spawnar Aqui Vou forrar Aí Forrar Não Bicho 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 Velho Olha que Granadeiro Covarde Bicho Que Granadeiro Covarde Não deixou Nem eu Olha Parece que eu estou vendo Alguma coisa Por ali Por cima Opa Deixa eu cair fora Aqui tem sniper Aqui tem sniper Cadê esse cabrinha Tomar aí na força Vixe 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 Merda Velho Me insistei Ali Velho Quebrei as pernas Quebrei as pernas Vamos lá Ah eu vou vim pra casa Lutar Tem um rinho De cobra Por ali Então vamos lá Já estou vendo Que tem Granadeiro Aqui Vixe 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 Velho Ainda bem Eu não estou Nascendo Eu não estou Tomando tiro Não é isso Não dá nada Vamos lá Nascer daqui De novo E ele não vai ter A mesma chance Vai nada Velho Estou chegando Tome ele Olha isso Velho O cara me matou Ali na hora Que eu ia dar Facada No Manolo Ali Velho Vamos Spawnar Não tem Ninguém Aqui Pra poder Seguir Então vamos De novo Ali pra cima Não Deu a mesma Sorte Objetivo Alfa Acaba De ser Centralizado Muito Bem Muito Bem Ha 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 Aqui Cancelar Game Dois Basicos Mas não Dá nada Vamos Spawnar Por aqui Vixe 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 É isso Aí Velho Esse cara Ficando no respawn Quase Minha granada Matou ele Ainda Esse cara Esperando Nós Ali Nascer Mano Olha Lá Não Dá Nada Olha Isso Aqui Velho Esse cara Covarde Mano Esperando Nós Nascer Ali Pra Matar Nós Vixe Que eu Dou Facada No Rabo Velho O cara Não morre Bicho Como isso Velho Meu Deus Do céu O cara Tomou uma rajada Desce Não morre É Vamos Continuar Jogatina Vamos Continuar Jogatina Por aqui Acabamos De neutralizar O objetivo Furado Tome-lhe Você Eu não Vou Perder Tempo Morri Por causa Aqueles Manolo Que Tava Ali Viu Vamos Começar Aqui De novo Não Dá Nada Já Pulei Por ali Tando Um Asfacadinha No Rabo Aviso O objetivo Bravo Foi Neutralizado Vamos Por aqui Para ver No que Vai Dar Olha Isso Tome Para deixar De ser Besta Chegando Por aqui No cantinho Do milagre Objetivo Alpha Está Neutralizado E Me Parece Que Está Limpo Jogando A granada Por ali Olha Isso Olha Isso Não Dá Nada Vamos Continuar Por aqui Castela Mesmo Negativado Se Concentra Na Segunda Posição Vamos Lá Vamos Lá Vamos Subir Na C Ah Danado Eu Volto Nascer De novo Safado Mano Meu Ping Lá Em Cima É Isso Vamos Ver No que Rola Aqui Estou Querendo Mesmo É Faca Na Caveira Será Seu peixe Com chave De ouro Olha Aí Fechando Com chave De ouro Seu peixe Perdeu Então fica aí galera Esse vídeo Só foi só uma Uma jogatina simples Multiplay Então valeu Se gostou Daquele like Comenta aí Eu sei que eu não Veio muito aqui Mas o ping Não ajudou muito Mas isso não vem Na desculpa Então se não é inscrito Se inscreve aí Valeu Muito obrigado Pela inscrição Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau